Olá a todos e a todas, o meu nome é Pedro Rodrigo Chebeiro, eu sou psicólogo. Studs é um documentário que foi lançado na Netflix e que basicamente é um documentário sobre a vida de um psicoterapeuta, portanto ele foi realizado por um dos seus ex-atual paciente, o ator Jonah Hill, com o objetivo de, de alguma forma, prestar homenagem, quase gratificar, quase agradecer a importância de todo o trabalho que este terapeuta fez com ele. Portanto, o documentário passa, atravessa todo aquilo que é a vida e a experiência do terapeuta, ou pelo menos quase toda, e no meio vai havendo estas interações a falarem sobre o impacto daquilo que tem sido o trabalho terapêutico desenvolvido especialmente com John Hill. Este documentário tem recebido muitas críticas positivas, muitas pessoas têm partilhado, muitas pessoas têm dito muito bem e aquilo que diz respeito, ou naquilo que diz respeito aos psicólogos, aos profissionais da psicologia, todos eles têm elogiado o documento, o documentário, e têm dito que aquilo é uma boa representação citando da aliança terapêutica. E eu vi o documentário, portanto aquilo que eu vou fazer é uma reflexão sobre esse documentário, surpresa das surpresas, eu não concordo com esta onda que tem surgido sobre o Stutz, tanto que eu vi o documentário uma vez, não o guardei, não fiquei com ele, quis não o rever. E agora eu vou explicar as minhas razões que me levaram a fazer isso. Enquanto documentário, o Stutz é algo interessante e de alguma forma também acaba por ser significativo, pronto, uma prova significativa do apreço de uma pessoa por outra, e obviamente que é sempre interessante conhecer-se alguém e o seu trabalho. Eu vou ser absolutamente sincero, eu não conhecia esta pessoa até ao documentário, depois fui pesquisar um pouco mais, entretanto também encontrei os seus livros, sim porque ele tem livros, e por aí é algo interessante. Se eu ouvir o documentário enquanto pessoa, é um documentário interessante, bem realizado, é um documentário minimalista, em que no fundo é uma conversa entre duas pessoas e depois mais à frente surge também a mãe do ator, do Jonah Hill, mas portanto não é algo que seja muito poluído, portanto é um trabalho bem realizado nesse sentido, e inclusivamente eu acho que o documentário também recebeu alguns prémios em festivais de cinema. Agora, onde é que eu tenho problemas com este documentário? Eu tenho problemas com este documentário do ponto de vista profissional, ou seja, vê-lo enquanto psicólogo. E então os meus problemas são estes. Bom, em primeira instância, não fica claro qual é que é a formação desta pessoa. Nós sabemos que Philip Statz, que é o nome do terapeuta, é médico, portanto é psiquiatra, ele próprio admite que tirou, que se formou numa escola, portanto num curso de medicina, numa universidade, já não lembro onde, mas portanto ele é psiquiatra. Agora, enquanto terapeuta, nós desconhecemos a formação dele. A única coisa que se sabe ao longo do documentário é que ele diz que, à altura, ele começou a ficar um tanto ou quanto irritado ou desconcertado com o mundo da psicoterapia, e então teve necessidade de desenvolver a sua própria forma de trabalhar, algo que ele chamou de tools. Bom, o desagrado pelo mundo da psicoterapia, isso não é, já não é, isso não é uma grande novidade, não é? É praticamente desde que mais do que um modelo de psicoterapia começou a existir, portanto, desde que houveram respostas à psicanálise, que o mundo da psicoterapia também se preocupa em passar metade do seu tempo em guerra, ou seja, o meu é maior do que o teu, eu sou mais eficaz, eu sou menos eficaz, portanto, guerras terapêuticas, isso não é novidade absolutamente nenhuma. E na altura em que o Philip Stutt mostrou-se como sendo, como estando um pouco desconcertado com o mundo da psicoterapia, bom, aí já existiam outras alternativas em termos de vários modelos psicoterapêuticos, incluindo também a ideia de integração em psicoterapia que já existia. Não obstante, ele sentiu necessidade de desenvolver a sua própria forma de trabalhar, o que é totalmente válido. Só que ele deu um nome àquilo, ele publicou aquilo, ele colocou as coisas como se tendo sido uma coisa completamente original, algo que não é. Portanto, estas tools que ele ali se organiza, e podemos também discutir ou criticar a forma como elas são feitas e os próprios nomes, etc., no fundo, ele não está a inventar a cura contra o cancro. O que ele está a fazer é juntar diferentes pensamentos de coisas que ele vai apanhar. Portanto, daquilo que eu me apercebi, porque não existe, ele não me explicou racional, não falou sobre o seu treino em psicoterapia, não sabe o que é que ele fez, daquilo que eu apanhei, a maior parte das tools são constituídas por ideias dinâmicas, nomeadamente muito o Jung, com a ideia da sombra, portanto a shadow, ele remete aquilo como se quase fosse uma originalidade dele, ele nunca faz referência ao autor quando, por exemplo, nós sabemos que esta é uma terminologia Jungiana, foi o próprio Jung que colocou isto cá para fora. Depois, componentes de ativação comportamental, que nós sabemos que a ativação comportamental é uma estratégia que tem eficácia, por exemplo, na depressão, ou seja, ativar as pessoas, dando-lhes organização, dando-lhes alguma estrutura para que as pessoas façam coisas, portanto, ativamente se mexam, o que lá está não é nada de novo. Questões imagéticas, questões relacionadas com reflexões, ou mesmo pseudo, questões de aceitação que eu não compreendi e estava ali muito a aceitação ou também não, algo que também não é totalmente novo, não é? Portanto, no fundo estas tools, digamos, é um embrulho que ele fez, dando-lhe um nome específico de algo que já existia. coisas que não, coisas que não estão, as tools, é uma forma de ele trabalhar, não significa que seja a melhor forma, a pior, para ele ter resultado, assim como para alguns dos seus pacientes, ok? Nada de especial até aqui, portanto, não há uma questão de glorificação. Podemos dizer, ok, as questões de saúde que ele lida para alguém que faz terapia, ou que ainda se mantém enquanto psicoterapeuta, é louvável, com certeza que sim, uma pessoa que sofre Parkinson, que luta contra isso e que continua a fazer o trabalho, é sempre uma questão louvável. Portanto, sobre aí também não há nada de especial. Depois, outra coisa que para mim é uma crítica extensa, que tem a ver com esta aceitação em partilha de promenórias, de questões que são confidenciais e privadas. Quer do ponto de vista do terapeuta, quer do ponto de vista do, bom, o cliente, muitas coisas já são públicas, não é? Porque ele é um ator público, é reconhecido, mas depois há algumas questões ligadas até mesmo ao processo terapêutico, ou há coisas que eles fizeram. Portanto, até que ponto é que isto aqui é útil enquanto ferramenta terapêutica? Num ponto de vista não é, porque agora todas as pessoas que depois de verem o Estudos, o documentário, mesmo que eles não queiram, e mesmo que o próprio Estudos não queira, aquilo que depois irá constituir a relação vai ser completamente contaminado por aquilo que as pessoas viram, e por aquilo que as pessoas ali consideravam. Quer dizer, deixa de haver aqui um limite, uma clara limitação entre aquilo que é a pessoa-terapeuta e a pessoa-pessoa. Percebem? Portanto, isto não é bom, por variedíssimas razões. As pessoas deixam-me ver o Estudos como sendo um terapeuta e vê-lo como um outro papel. Portanto, aquilo que ele vai dizer não terá o mesmo impacto terapêutico como se ele fosse dito, apenas enquanto psicoterapeuta. Que esta também é uma das grandes questões das quais porque é que nós temos aspectos nossos que são mantidos para nós e porque é que a relação terapêutica tem a estrutura que tem. O que me leva a outra questão que tem a ver com a aliança terapêutica. Ali naquele documentário não existe a aliança terapêutica. Não existe qualquer questão da aliança terapêutica. Porquê? Porque a aliança terapêutica, como a própria relação terapêutica, são processos que surgem dentro da terapia. Ali não era uma questão terapêutica. Aqui estava-se a falar da vida de uma pessoa e estava-se a falar daquilo que foi as razões que levaram um ator a terapia e o que é que eventualmente foi feito. E mesmo próprias frases, certo que podem demonstrar a importância do trabalho da pessoa, mas isto quase determinante, parece ali que inclusivamente há uma questão transferencial um pouco mal resolvida, como o terapeuta como uma figura demasiado parental. Não que adotar uma postura parental de reformulação, de reestruturação não seja bom, mas o propósito de terapia é de facto criar autonomia. É que a pessoa consiga fazer as coisas para ela mesma sem ver, sem que o terapeuta esteja lá a dar-lhe a mão, no sentido literal ou mesmo às vezes figurativo. Portanto, esta coisa de, ah, quando, epá, eu amo-te, não sei o que mais, blá blá blá, isso não é a aliança terapêutica. Mesmo o próprio aspecto do laço, o vínculo da aliança terapêutica, ou mesmo da relação terapêutica, das emoções, dos sentimentos que eu possa passar sobre a relação ao terapeuta, isso não é muito, muito saudável. Aliás, a própria literatura psicoterapêutica, perspectiva analítica, também fala na questão do amor transferencial. Portanto, não é assim uma boa representação. Mas, a aliança terapêutica surge como sendo também uma aliança de trabalho, ou seja, efetivamente, quando os objetivos e as tarefas, quando a pessoa está a fazer, está a fazer o processo, está a orientar o seu processo, e ali nós não víamos isso. Nós não víamos nada, víamos apenas a demonstração das tools, não é, das técnicas, mas aquilo não era um processo terapêutico. Aquilo não é um contexto terapêutico. Portanto, dizerem que há ali uma aliança terapêutica é far-fetched, é uma extrapolação enorme do ponto de vista daquilo que é a aliança terapêutica e a relação terapêutica do ponto de vista teórico. Parece-me, e eu já disse isto, que muitos colegas hoje em dia gostam de lançar esses nomes, porque eles são sonantes, não é, há anos e anos e anos, e muita investigação em processos de psicoterapia, em relações com a relação e a aliança, mas que no fundo eu questiono-me até que ponto é que as pessoas conhecem os termos e conhecem a teoria e a história para estarem a dizer que aquilo é aquilo, quer dizer, não faz sentido. Ali não há uma relação terapêutica, porque aquilo que está ali a acontecer não é terapia. É um documentário. Se vocês quiserem considerar, e isto é uma grande diferenciação que se pode fazer, se vocês querem considerar que alguns daqueles elementos possam eventualmente ser terapêuticos, ok, se aquilo constitui terapia, não. Por exemplo, exercício físico pode ser terapêutico, aliás, tanto que pode ser terapêutico, que é terapêutico, que existe investigação a suportar isso. Agora, exercício físico é terapia? Não, são coisas diferentes. É terapêutico, pode ser utilizado como elemento terapêutico, deve ser utilizado como elemento terapêutico, não substitui terapia. E essa é a grande diferenciação. Depois, outra questão crítica ali, que é toda aquela envolvência ali, Ah, eu tenho que admitir a verdade, eu pedi sempre para vestirmos de uma determinada forma, mas isto durou mais do que a tempo, blá blá blá. Então, mas não se percebia aquilo. Porque das duas, uma, ou de facto o Stutz não é tão inteligente como ele faz transparecer, ou então aquilo é uma enorme jogada de falta de genuinidade, porque é o fator, uou, de Hollywood, não é? Porque aquilo é um documentário, não é? Isso também não faz sentido. E depois, outra coisa que para mim é completamente inapropriada, ou acho que é completamente inapropriada, é o surgimento também. Quer dizer, num contexto de documentário, na sua interação, de uma forma natural, ou escrita num guião, estar a abrir feridas, ali numa questão de documentário, sem que seja num contexto de suporte, de validação, de contenção. Isto faz sentido. Não. Aquilo basicamente foi construído numa questão de exposição das valências técnicas e de facto da eficácia do terapeuta ser muito bom. Ou seja, no fundo, aquilo foi construído como uma glorificação do terapeuta e também como um fator, uou, do documentário. Quer dizer, isso não faz sentido. Portanto, aonde é que eu quero chegar? Enquanto documentário, poderá ser um documentário interessante. Enquanto o exemplo de a relação terapêutica, da aliança terapêutica, de qualquer questão ligada à psicoterapia, aquilo é um péssimo exemplo. Péssimo. Se vocês querem ver questões ligadas à psicoterapia, isto para mim é uma das referências, não é? Contudo, aquilo que também tem o fator, uou, de ser uma série dramática e de fator Hollywood, tem, por exemplo, o In Treatment, que eu penso que ainda deve estar na HBO, ou pelo menos passou na HBO, a versão americana, que para mim é das melhores versões com o grande Gabriel Byrne, pelo menos das suas primeiras três temporadas, depois existe uma quarta com uma terapeuta diferente, que eu admito, não ouvi, mas pelo menos as três primeiras temporadas são fenomenais, aquilo é um... para quem não é psicoterapeuta, e mesmo quem seja psicoterapeuta, é uma excelente série, aquilo sim tem momentos de verdadeira demonstração daquilo que é o processo de psicoterapia, aquilo que é a psicoterapia, aquilo que é a relação terapêutica, e todas as dificuldades que existem dentro do processo, variáveis externas e internas à terapia, aquilo sim é um bom... é uma boa sugestão, aquilo sim é um bom exemplo. Agora, se tudo, enquanto elemento psicoterapêutico, pá, poupem! e eu acho que seria importante mais psicólogos começarem a reconhecer este aspecto, diferenciarem, porque as suas palavras causam impacto, ou podem causar impacto nas outras pessoas, que elas estão convencidas que aquilo é terapia, e no fundo não é uma boa representação da terapia. Esta é a minha visão crítica sobre os estudos. Se não concordarem, vai, paciência, mas é aquilo que eu penso sobre os estudos. Fiquem bem!